Trabalhadores do Evangelho, em breve seifareis Que fraco você já souber, é luz do seu vigor tereis Os que esperam no Senhor, nova forças obterão Como águia voarão, subirão para as alturas Morrerão sem se cansar, sem fadigar onde andar Morrerão sem se cansar, sem fadigar onde andar Morrerão sem se cansar, até no céu chegar No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar Sempre devemos nos rever, resistem, Cristo confia Os que esperam no Senhor, nova forças obterão Como águia voarão, subirão para as alturas Morrerão sem se cansar, sem fadigar onde andar Morrerão sem se cansar, sem fadigar onde andar Morrerão sem se cansar, até no céu chegar Jesus está do nosso lado, sua força nos dará Nosso Salvador amado, sim, tudo subirão Os que esperam no Senhor, nova forças obterão Morrerão sem se cansar, sem fadigar onde andar Morrerão sem se cansar, sem fadigar onde andar Morrerão sem se cansar, sem fadigar onde andar Morrerão sem se cansar, até no céu chegar Morrerão sem se cansar, sem fadigar Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter O Salvador do céu baixando irá nos socorrer Os que esperam no Senhor, novas forças obterão Como águia voarão, subirão para as alturas Correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar Correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar Correrão sem se cansar, até no céu chegar Correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar